Vamos lá Aí macho Aqui Tamo na estação London Bridge Aqui da cadeia se o cara ficar nesse No lado esquerdo né Tem que sair da frente entendeu Pelo menos eu vi na reportagem isso né É que quem quer rápido Tudo que eu vi na reportagem eu gravo na cabeça Coisa boa né Se for coisa ruim eu não gravo não Olha aí macho Diretamente da Inglaterra aqui em Londres Estação London Bridge É bonita Muito bonita Aí nós vamos para o castelo da tia Beth Da benção da tia É isso aí Diretamente de Londres O tio do pão Onde nós vamos? Nós vamos ali na roda gigante ou vamos direto lá no castelo? Rapaz você que manda Caramba Ai que lugar bonito hein Deixa eu te ligar Isso aqui é de alguém vim dizer que eu não posso filmar Que aqui é tudo muito fresco Falou gente um abraço do Camelô na Europa Tchau 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 Tchau